Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, o vídeo de hoje é um tour, isso mesmo, eu vou estar fazendo um tour pela minha casa nova, tá? Pra vocês. Vou gravar pra vocês, mostrar pra vocês como que é aqui, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Gente, me perdoa, tá? Se não tiver muito bom a iluminação, né? É porque eu tô dentro de casa, aqui não é muito claro, a luz tá acesa, aí eu parei pra fora, é onde eu moro, é a Avenida. Então vocês já sabem, né? Barulheira que vai fazer. Então, gente, vocês relevam, tá? Me perdoa se tiver alguma bagunça, alguma coisa, mas eu vi o momento de gravar pra vocês somente agora. Eu tô aproveitando que o Miguel tá deitado, dormindo, tá? Pra mim gravar, porque senão ele quer ficar no colo 24 horas. E aí eu acabo não conseguindo gravar pra vocês, e eu quero muito gravar pra vocês, né? Pra me dividir esse momento maravilhoso com vocês, né? E mostrar o meu cantinho pra vocês. Então, deixa eu falar pra vocês antes de eu começar a fazer o tour. Gente, eu falei que até o dia 20 eu ia sair daqui dessa casa, né? No momento eu não saí. Tô aqui ainda, não sei qual que é a do dono da casa, o que ele vai falar, deixa eu te falar. Mas a gente quer ficar aqui, porque aqui é bem melhor. Então, pra mim, só pra mim, mas pro Miguel, né? E aqui tem um quintal, tem portão e tudo. Bem melhor do que lá embaixo, que não tem. E aí eu vou falar com o dono da casa, né? Porque eu quero ficar nessa. Se for passar a ideia, eu prefiro ir alugar outra casa. Né? E aqui tem foto pra colocar piso na cozinha e com pinos no banheiro. Né? Eu vou falar com ele pra tá organizando e tá verificando tudo isso, né? Pra deixar ajeitada da melhor forma. E também, né? Eu vou falar pra vocês, gente, tô vendo certinho pra mim atrás de um serviço, né? Acho que eu vou deixar o Miguel, vou ver se eu pago alguém pra ficar com o Miguel. Pra mim, atrás de um emprego, né? Porque eu preciso trabalhar. Não dá pra ficar em casa, gente. Tem que trabalhar. E eu não aguento, eu fico doidinha. Agoniada, eu quero ter meu dinheiro, quero ter minhas coisinhas, quero deixar minha casa bonitinha, dar as coisinhas pros meus filhos, pro Gustavo e pro Miguel. Mas não posso dar porque não tô trabalhando, né? E também não posso contar com o dinheiro do YouTube. Porque, gente, eu não tô recebendo ainda. Tô ajuntando os dólares. Tá super pouco ainda. Eu só tenho 30 dólares, né? Então, vai demorar, né? Minha carta já chegou, né? Do PIN, que é pra mim tá liberando o negócio do dinheiro. Aí, a partir de 100 dólares eu posso sacar. Mas, até dar 100 dólares, né, gente? A gente não pode contar com uma coisa que... A gente sabe que é de sorte, né? Mas, isso faz parte. Então, antes de qualquer coisa, antes de começar o vídeo, Queria pedir pra você que for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa bastante like, ative o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações e não perder mais nenhum vídeo no canal, tá? Vou estar mostrando pra vocês, fazendo um tour, né? Compartilha também e assiste os anúncios, pois é muito importante pra mim, tá, meus amores? Vou estar deixando aqui embaixo o link do meu Instagram e das minhas redes sociais Pra vocês me acompanhar por lá, que direto eu tô lá postando alguma coisinha pra vocês. Sempre eu posto lá primeiro, pra depois eu postar aqui, tá bom, meus amores? Então, se vocês quiserem fazer parte do meu dia a dia, mais ainda, Dá uma passadinha lá no meu Instagram, que vocês vão me acompanhar por lá, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que é a minha casa, tá? É humilde, gente, é simples, tá? Mas é de coração pra vocês que eu abro as portas da minha casa. Então, vamos lá, gente. Humores, começa por aqui, ó. Aqui é o portão de casa, tá? Essa aqui é a grade que é colocada, que separa dos outros quintais, que eu acho maravilhoso, né? Aí, aqui, assim, é de tudo de azulejo, tá vendo? Ó, aqui é fora de casa, no quintal, tá? Aí, aqui em cima, é pintado e embaixo é azulejo. Desculpa qualquer barulho, tá? Pois aqui, eu moro na avenida, tá, amores? Aí, aqui as roupas, gente. As coisas que estão ali, releva qualquer bagunça, tá? Me perdoa. Mas foi igual eu falei pra vocês, só tive agora pra gravar. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, é um vlog. Aí, aqui, as onde ficam as roupas. Aí, aqui, ó, é a grade que vai pras outras casas, tá vendo? E lá é a rua. Tá vendo? Aqui é a porta de casa, tá? Aí, o chão é assim. Piso branco, né? Se piso é horrível pra limpar, gente. Horrível. Mas a gente limpa, né? A gente... Melhor do que nada, tá bom. Aí, aqui é a parede. Né? Deixa eu mostrar a minha cozinha por inteira pra vocês. Ó, a visão daqui é assim. Ali que eu falei pra vocês, ó, não tem piso, tá vendo? Ó, aqui é a minha pia. Aí, ali, eu coloco algumas coisinhas de comer, algumas coisinhas de higiene, ovo. A gente não tem um armário, né? Não tem onde pôr. Eu tava pensando em fazer alguma coisa, porque eu tenho uma caixa ali fora, né? Uma aderite, aí eu tava pensando em fazer alguma coisa pra me colocar as coisas de matimento. Aí, aqui, ó, a lucinha meio suja, me perdoa, tá, meus amores? Mas é a realidade do brasileiro, do pobre brasileiro. Aí, ali, as luças limpas, eu coloco sempre um paninho, né? Pra deixar pra não caipoeira, sujeira, nada. Aí, ali, minhas coisinhas, ó, tá vendo? Óleo, vinagre, toddy, meus copos, né? Que eu amo miquinha mini, eu amo rosa. E minhas coisinhas tão ali, ali é um potinho de sal. E ali, minha tábua. Aqui, ó, a janela da cozinha, ó. Que é assim, ó, a visão. Tá? Aí, aqui, tem aquele quadrinho meu. Que, tá escrito assim, ter um lugar para ir é lar. Ter alguém para amar é família. Ter os dois é bênção. Aí, aqui, ó, é o fogão, tá? Esse fogão, a gente comprou, ele é semi-usado, né? Não é novo, mas tá bom. As minhas coisas são usadas, gente. Foi tudo comprado, usado. Aí, ele só falta aquela parte ali de baixo, ó, tá vendo? Mas ele tá em perfeito estado. Eu achei perfeito. Só falta aquela partinha ali, que é, pra mim, não tem sim nada, não. Olha, fica o botijão, as sacolinhas. Que eu quero fazer um puxa-saco. Pra colocar elas, pra não ficar assim, só jogado, né? E eu quero fazer uma capa de botijão também. Aí, aqui, ó, também não tem mesa ainda, mas eu quero uma mesa. Preciso de uma mesa. Mas, mais pra frente. Deus vai abençoar um pouco aqui a geladeira, tá? Ó, ela tá... Ela é usada também, porém, ela tá boa, tá, gente? Tanto por fora, ela tá assim, mas por dentro ela é boa. Aí, aqui, ficou algumas coisinhas, ou umas bagunças, que a gente tem que arrumar, né? Mais algumas baguncinhas que eu vou tirar dali. Mingau do Miguel, a balancinha. Mas, eu vou tirar dali, tá bom? É que eu tô mostrando pra vocês, bem a realidade. Tô pela minha casa. Aí, aqui, ó, o corredorzinho, pra ir pro quarto, né? Porque é dois cômodos, tá? Coloquei um pano aqui, né? Porque não tem porta na banheira. Aí, eu coloquei esse pano. Meu nome é esposo, né? Colocou esse pano. Aí, o banheiro, ele é assim, gente, ó. Tá vendo? Ele não tem piso nas paredes. Porque essa casa, a gente ia ficar só até o dia 20. Porém, o dono da casa não falou nada ainda. Então, a gente tá aqui, tá? Aí, ó, tem que arrumar aqui também, ó. Mas, o banheiro é assim, ó. Tá vendo? Ó, aqui que tem que arrumar. Colocar os pisos aqui também, ó. Tá vendo? Aqui a pia de escoa os dentes. Aí, eu fiz um desse pra colocar aqui no banheiro por enquanto, né? Pra colocar o papel higiênico. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Tá sem, mas tem que colocar. Precisa colocar os pisos, né? Porque, vou ver com o nome da casa. Se a gente for ficar aqui mesmo, ele precisa colocar os pisos, né? Aí, o banheiro é assim. É bem pequenininho, tá, amores? Nem tem muito o que mostrar, ó. É só assim mesmo. Ó, o chão. É assim. E aqui, assim. Tá? Esse aqui é o banheiro. Aí, agora a gente vai lá pro quarto, né? A parte da mais bagunça. Aí, a parede, ele pintou tudo de rosa. Rosa. Ó, eu tô com a cabeça no rosa. Aí, tudo de branco. E aquela parede ali, ó. Ela é roxa. Que eu adorei. Adorei, grafitado. Tá vendo? Adorei. Aí, aqui, ó. Vamos começar por aqui. Aí, tem essa cômoda, né? Que eu não sei o nome disso aqui. Que o dono da casa deixou pra gente. Porque a gente não tinha, né? Então, ele deixou pra nós. Ó, tem o tapete que eu faço. Tapete, né? Que eu falei pra vocês. Aí, tem esse daqui, ó. Que eu fiz pra colocar aqui. Aí, ali, ó. Me perdoa pela bagunça, tá, amores? Tem as... As coisas estão aqui. Ali, tem as coisinhas do Miguel. As coisinhas que ficam aqui. A televisão aqui, né? Porque eu tô fazendo esse tapete. Eu gosto de fazer... Assistindo aula. Porque eu sei fazer assistindo aula, tá? Eu tenho que... Pra mim, fazer o modelo certo. Ou eu olhando pela revista. Ou assistindo o vídeo. Tá? Aí, aqui, ó. Tá o espelho. E eu ali, né? Ali, o andador dele. Que ele ganhou do irmão dele. Tá? O piso do chão também, gente. É a mesma coisa da cozinha. Tá? Aqui fica nossas coisas. Porque a gente não tem um guarda-roupa ainda. Né? Mas... Logo, logo a gente terá. Com fé em Deus. Ó. E fica ali, ó. Tá vendo? As roupas ficam ali. Os sapatos ficam aí embaixo. Roupa aqui. Roupa maquiagem aqui. E roupa aqui. Gente, eu amo maquiagem, né? Vocês sabem já disso, né? Eu amo maquiagem. Eu amo mesmo. Amo, amo, amo. Aí, gente. Aqui, ó. Tá meu crochê. Aí tem esse banquinho. Tem um carrinho do amigo. É aquele que ganhou de uma inscrita do canal. Né? Que, nossa. Muito obrigada, amiga. Você me ajudou muito. Aí, aqui tem outro espelho. Né? Que o meu esposo colocou. E aqui a cama. Aí, a cama é uma cama box. Né? Que tem um colchão em cima. Que o dono da casa deixou pra gente também. E o meu baby tá aqui, ó. Dormindo. Ele tá meio com febre. Né? Meio não. Ele tá dando febre direto, gente. E eu vou levar ele no médico hoje de novo. Pra ver se resolve alguma coisa. Pra ver se melhora. Porque não dá, não. Né? E é isso, amores. Esse foi o tour pela minha casa. Minha humilde casa. Simples casa. Né? E... Gente, deixa sugestões pra eu poder decorar a casa. Arrumar. Gastando pouco. Deixa aí nos comentários. Vocês vão me ajudar muito. Pra mim trazer uma transformação nessa casa. Né? Eu vou ver um serviço aí. Se der, com fé em Deus, tudo certo. Aí eu falo pra vocês, né? Pra deixar vocês também por dentro, tá? De tudo. Foi mais um tour mesmo pra mostrar pra vocês, né? Que eu falei que eu ia mostrar como que tá a minha casa, né? Que eu tô morando no momento. Ela tá vazia, né? Mas aos pouquinhos a gente vai conquistando as coisinhas, né, gente? Aí ali, ó. Se a gente for ficar nessa casa aqui mesmo, pretendo que ele arruma aqui o banheiro, né? Porque tem que colocar, né, gente? Não dá pra ficar desse jeito. Tem que pôr o piso, né? E tentar ajeitar o resto. Vou ver se eu consigo gravar um vlog pra vocês, né? Em seguida. E é isso, meus amores. Esse foi o meu tour pela minha casa. O meio de simples pra minha casinha. Né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixe bastante like e ative o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações. E não perder nenhum vídeo no canal, tá, amores? Vou ficando por aqui porque eu tô toda bagunçada. Mas eu deixo aquele super beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amores.